Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo mundo já pegou o livro? Livro na mão. Ontem nós fizemos, então, sempre vamos recapitular o capítulo anterior. Ontem nós fizemos o capítulo 3, página 39. A gente sempre vai recapitular a frase que eu sublinhei. Então, o capítulo de ontem trazia como título Não Existe Família Perfeita. A carta de São Paulo nos orienta. Eu rabisquei junto com vocês. Dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza, a fortaleza ao conhecimento, o conhecimento ao autodomínio, ao domínio próprio à perseverança. E aí a gente até sublinhou. E aí, lá embaixo, pertinho da página 39, o último parágrafo. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, as coisas do passado. Nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Não relembreis coisas antigas. E aí eu continuo falando, não é? Que a gente sempre tem a ignorância de olhar para o passado, viver de um passado que não deu certo, se preocupar com o futuro que a gente não sabe se vai vir, e esquecer de viver o presente. Lembra do que eu falei isso ontem? Aí rabiscamos ainda mais alguma coisa. Guilherme, deixa que eu vou falar, depois você vai falar a outra parte. A única herança que você tem que deixar para os seus filhos são os valores éticos, morais e religiosos. Porque se você deixar essa herança, não vai dar confusão lá na frente. Aquele que tem valor e vive os valores morais, éticos e religiosos, não se preocupa com materialismo, com herança, com os bens materiais, com a casa, com o carro. E aí segue mais outra frase sublinhada. Pare de se preocupar com o futuro. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Viva hoje, viva o presente. Viva o amor, viva o perdão, viva a piedade e viva tudo isso com intensidade. Aí, eu pedi que vocês sublinhassem essa frase. Para ter uma família feliz, você precisa de autodomínio. Lembra disso? Eu até pedi para vocês, acho que eu não pedi para vocês escreverem. Aproveita para escrever essa palavra, porque ela foi citada aqui várias vezes. Escreve aí, autodomínio. Autodomínio. Escreve e faz um riscão assim. Está vendo? Autodomínio. Que é o que falta nas nossas famílias, que é o que falta na nossa vida. É preciso ter autodomínio. Eu até citei como exemplo o Guilherme ontem, lembra? Não basta só ter fé. Agora, se você tem a fé somada a tudo que nós falamos anteriormente. Se você tem fé somada com esperança. Somada com o perdão. Somada com os valores. Somada com fortaleza. Somada com perseverança. Somada com conhecimento. Se você tem a fé somada com tudo isso. Aí você vai ter uma família feliz. Agora, família feliz não é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Família perfeita só é a família de Nazaré. Lembra disso que falamos? Aí eu continuei dizendo que a mulher tem que ser sábia. Sobretudo na hora de abrir a boca. Porque muitas vezes é importante ela guardar tudo em silêncio, como Maria. A palavra de Deus vai lembrar essa passagem onde Maria guardava tudo em silêncio. É o que nós católicos falamos, o silêncio de Maria. Na vida é preciso ter o autodomínio, o autoconhecimento, a sabedoria, sobretudo para entender que em alguns momentos é preciso fazer silêncio. Escutar, às vezes só fazer silêncio. Porque a palavra da mãe tem peso, a palavra do pai tem peso e pode ser bom como também pode ser ruim. A gente sabe que não é fácil, mas tem que ter o autodomínio. E depois, lá embaixo, eu ainda sublinhei que toda a família tem também o filho pródigo. E que é preciso que você que é pai e que é mãe, deixar o seu filho ou a sua filha rebelde ir embora. Por quê? Porque o filho pródigo, a filha pródiga, o filho rebelde que vai embora de casa, ele vai voltar. Ah, não se preocupe, não chore porque ele vai voltar. Depois continuei dizendo que toda a família tem problema financeiro. Ganha mil e gasta cinco. Você precisa também ter esse autodomínio financeiro. Se você ganha mil, você não pode gastar cinco. Quem ganha mil tem que gastar quinhentos, tem que sobrar outros quinhentos. Então, isso chama-se sabedoria, autodomínio, administração financeira. Falta isso na vida de muitas famílias. Toda família tem problema com bebida? Tem. Mas é preciso ter o autodomínio. E aí eu acabo rabiscando. Qual é o segredo, padre? É ter Jesus Cristo. Quando você colocar Jesus Cristo no centro da sua vida, tudo será resolvido. Mas se você colocar em prática a carta de São Pedro que nós lemos lá no comecinho, que nos diz que nós temos que nos dedicar, ter esforço, juntar a fé, a fortaleza, o conhecimento, o autodomínio, a perseverança, a piedade e o amor fraterno, tudo isso com Jesus Cristo, tudo ficará ainda mais fácil. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aí eu pedi para vocês fazerem um rabisco neste último parágrafo inteiro. E é esse que o Guilherme vai ler. Mais do que nunca, a cada dia que passa, eu entendo mais que dinheiro, sucesso, poder, beleza, não nos leva a nada. O dinheiro compra uma bela fazenda, mansão, mas não um lar. O dinheiro compra uma bela cama, mas não o sono. O dinheiro compra todos os remédios, paga o melhor plano de saúde, mas não compra a saúde. As pessoas mais ricas do mundo são aquelas que têm quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. As pessoas mais ricas do mundo são aquelas que têm quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. O resto a gente corre atrás. E assim a gente finalizou o capítulo de ontem. Agora nós vamos dar início ao capítulo quarto. O capítulo quarto da página quarenta e três. Está tudo ok com a transmissão? Sim. Muito bem. Que bom. Que milagre. Hoje é sexta também, por isso que o povo não entrou muito ainda, né? Hoje é sexta. Hoje é sábado. O horário. Ah, sim. Não, mas, né, desculpa, não. Sexta, sábado, domingo. Quem tem que entrar, entra. Quem não tem, entra. É. Se quiser entrar também, entra. Se não quiser também, não tem problema. É. Vamos lá. Aí é o seguinte. Pelo menos os que estão aqui são verdadeiros. Nessas lives compradas. Porque tem um monte de lives aí que tem cinco milhões de pessoas ao vivo. Tudo mentira, tudo comprado. Eu sei como é que funciona e eu não vou comprar. Ali tem quantos? Tem 859 no Instagram e 500 no Facebook. São 1.300 pessoas reais que estamos assistindo. Entendeu? Então tá bom demais. Falar pra 1.300 pessoas, não é qualquer um que fala. Vamos lá. Já falou pra mais... Você, mais. Se você fizer uma live agora, terá 1.300 pessoas te assistindo? Chegar perto de umas 9, 10 pessoas. Ah, tá. O Thiago abre a live que tá tocando bateria lá no... Como é que chama lá? Na viola velha. Aí eu entro na live, tá eu, ele, a Zélia e mais dois assistindo a live dele. O recorde que ele bateu foi 27 pessoas. Eu, Guilherme, a Zélia... A nossa equipe deu 20. A família deu 7? É. Então ele tem que agradecer que teve... Ele bateu 27. Eu tô com 1.300, tá bom demais. Tá doido, vamos lá. Deus acredita em você. A palavra é acreditar. Deus te criou para ser feliz e te deu capacidades que somente você tem para alcançar isso. Rabisca. Esta é uma frase, é uma das frases que eu mais gosto de usar. E eu uso sempre. Quando alguém me procura, triste, deprimido, amargurado, Deus te criou para ser feliz, meu irmão. Você tem obrigação de ser feliz. Deus não nos criou para tristeza. Deus não nos criou para angústia. Deus não nos criou para o sofrimento. Ai, você tem que aceitar a cruz que Deus te deu para carregar. Cada um tem sua cruz. Não. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância e a tenham plenitude. Vamos lá. Acho que voltou o Instagram, pelo jeito, né? Voltou. Vamos lá. Continua, Guilherme. Depois da ressurreição... Pô, preste atenção porque essa parte agora é uma citação do Evangelho. É uma citação do Evangelho depois da ressurreição de Jesus Cristo e traz uma história que eu gosto muito. Vamos ver. Vai lá. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos. Porém, em uma dessas aparições, Tomé não estava presente. Todos já conhecemos a velha e famosa história desse apóstolo, o homem incrédulo. Na vida, justificamos que somos iguais a Tomé. Só acredito vendo. Muitas vezes somos todos como ele e nos negamos a acreditar que está bem diante do nosso nariz. Isso é importante. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e, numa dessas aparições, Tomé não estava presente. A gente conhece aquela história. Ah, eu só acredito vendo. Ah, fulano é igual Tomé. E Tomé não acreditou quando os discípulos falaram para ele. Nós vimos o Senhor. E Tomé diz, ah, mas eu não estava aqui. Eu só acredito vendo. Primeiro, onde é que Tomé estava? Porque ele deveria estar junto com a equipe. Quando você está fora da equipe, quando você está fora da comunidade, aí as coisas acontecem e você não fica sabendo. Depois não acredita. Eu até já dei uma palestra sobre isso, sobre a questão da equipe. E aí o que acontece? Aquela história que a gente já sabe. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Ok. Só que, muitas vezes, nós somos igual Tomé e nós nos negamos a acreditar no que está bem diante do nosso nariz. Sabe aquele velho ditado que o pessoal fala que o marido traído é o último a saber? Ou a mulher traída é a última a saber, né? Ou a pessoa traída é a última a saber? Por exemplo, o marido é o último a saber que ele foi traído pela mulher. Será que realmente ele é o último? Está no nariz dele. A situação está na cara dele. Ou estava na cara dele ou dela. Claro, estou usando um exemplo. Aí depois que todo mundo já ficou sabendo, depois que todo mundo está sabendo, aí o marido fala, ah, eu não sabia. Sabia sim. Então, às vezes, na nossa vida, é preciso a gente levar mesmo uma paulada na cabeça, um choque de realidade, porque as pessoas estão nos falando, Deus está nos mostrando através de sinais. A própria pessoa está com um comportamento diferente diante de você e você não quer acreditar de algo que está tão real. Todo mundo vê. Só você que não vê. Na verdade, você vê, mas você não quer ver. Aí é diferente. Eu fico impressionado que uma vez eu falava de uma situação de uma conhecida minha, de um conhecido que o marido dela era uma pessoa totalmente odiada por todo mundo. E aí, ela chegou em mim e disse para mim assim, Alessandro, nossa, eu estou tão chateada. Por que você está chateada? Porque ninguém gosta do meu marido. Ele é tão bom. E ninguém gosta, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus amigos e tal. E ele é tão bom. Nossa, se ele é tão bom, todo mundo deveria amá-lo. Se ninguém gosta, alguma coisa está errada. Só você gosta e ninguém gosta. Tem alguma coisa errada nessa história, não tem? Primeiro porque uma pessoa boa, ela é desejada. Uma pessoa amada, uma pessoa querida, ela é desejada em todos os ambientes, em todos os momentos. Já parou para pensar naquela pessoa que você não faz questão de estar do lado dela? Já parou para pensar naquela pessoa que você faz questão de que ela não esteja presente no mesmo ambiente que você? Então veja bem, eu tenho uma equipe. E hoje, inclusive, estou vivendo isso com a minha equipe hoje, minha equipe de trabalho. Tem uma pessoa dentro da minha equipe que ninguém gosta. E só ele não percebeu isso. Quer dizer, uma pessoa que é 100% desagradável, é a tal da laranja podre na caixa. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar essa laranja podre, porque se eu não tirar, vai apodrecer as outras laranjas também. Então, peraí, aí não adianta essa pessoa vir pagar de queridinho para mim, que não vai conseguir me conquistar. Porque numa equipe de 50 pessoas, aonde 49 pessoas dizem, eu não gosto desse fulano, esse fulano incomoda, esse fulano é assim, esse fulano é assado. Quem que está errado? São os 49 ou o fulano? Então, você que é filha, arruma um namorado, e você é apaixonada por ele, e leva ele e apresenta o seu namorado para as suas amigas, para a sua família, e a sua família inteira diz, ih, o namorado dessa fulana aí não me cheira bem. Aí as suas amigas, os seus amigos, vixe, não fui com a cara do seu namorado. Todo mundo está errado? É você que está certo? Muitas vezes, as coisas estão debaixo do nosso nariz, mas nós nos negamos a acreditar. O que você quer que eu fale? Aceita que dói menos. Mas o fato é que Jesus aparece vivo para seus apóstolos, que avisam a Tomé. Ao que ele responde, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Muitas vezes na nossa vida, as coisas não acontecem porque não acreditamos em Deus, não acreditamos nas pessoas, e o pior de tudo, não acreditamos em nós mesmos. Boa. Muitas vezes na nossa vida, rabisca isso, as coisas não acontecem porque não acreditamos em Deus, não acreditamos nas pessoas, e o pior de tudo, não acreditamos em nós mesmos. A força do acreditar, do confiar e da verdade é que faz tudo acontecer na nossa vida. Continua. Deus te criou para ser feliz. Eu comecei falando isso, hein? E te deu capacidade para seguir o seu caminho. E te deu capacidades para seguir o seu caminho. E somente você tem essas capacidades. E somente você tem essas capacidades. Há situações em que a gente pensa, não vai dar certo. Sabe quando você entra naquele avião enorme para fazer uma viagem e vem aquela dúvida? Será que esse monstro vai subir? Será que ele vai ficar lá no alto? Conseguir atravessar o oceano? E mesmo com tudo isso na cabeça, você entra no avião e em algumas horas chega ao seu destino. Em alguns casos do outro lado do mundo. Isso aqui eu vivi a primeira vez que viajei internacionalmente. Eu me lembro que a minha primeira viagem internacional foi para a Grécia e Turquia. E de repente, quando eu entrei naquele avião, nunca tinha entrado num avião internacional. Nós sabemos que o avião internacional é um avião muito maior do que esses comuns que a gente viaja por aí, fazendo ponte aérea. E quando eu entrei, que eu vi aquela multidão e só a gente entrando, e eu vi aquele monstro, eu parei e pensei, meu Deus, será que essa merda vai subir? Será que essa merda não vai cair lá no meio do oceano? A gente tem sempre aquela dúvida. Será? Será? Mesmo assim eu entrei e atravessei o oceano e eu cheguei do outro lado do mundo. No outro lado do mundo. Na vida, segue a leitura, se observarmos os feitos do homem, chegaremos a uma única conclusão. Deus existe. Se Deus não existisse, o homem não seria capaz de criar coisas tão fabulosas. A cada dia que passa, tenho mais certeza de que Deus realmente existe. E Ele está comigo e está com você. E se Ele está comigo e está com você, e você acredita fielmente nisso, não tem nada a temer. O medo te faz fraco. Você precisa ter coragem. Você precisa acreditar em Deus. O medo te faz fraco. Rabisca isso. Você precisa ter coragem. Você precisa acreditar em Deus. Acredita em si mesmo, porque você é capaz. É preciso acreditar em si mesmo. Você é capaz. Você é totalmente capaz. Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Tira o será da sua vida. Tira o medo. Tira a dúvida. E acredita. Acredita em si mesmo. Você é capaz. Porque o medo te faz fraco. Muitas coisas não acontecem na vida da gente porque a gente tem medo. E medo de dar o primeiro passo. Medo do diferente. Medo de tentar. Medo de refazer. Medo de construir. Medo de reconstruir. Quantos medos temos. Medo de casar. Medo de namorar. Quais são os seus medos? Você não tem ideia do que é capaz de fazer. Se acreditar no seu potencial. Na sua força. Se acreditar que o Espírito Santo de Deus está com você. E se Ele está com você, não há nada a temer. Deus mesmo disse. Não tenhas medo que eu estou contigo. Alguns fiéis já me perguntaram. Não tenhas medo. Eu estou contigo. Abisca isso. Alguns fiéis já me perguntaram. Padre, por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu não consigo fazer o que tenho que fazer? E eu respondo. Porque você não está acreditando. Quando você não acredita. Como Tomé não acreditou na ressurreição de Jesus. E se distanciou de todos os apóstolos. Você se distancia de Jesus. E da sua própria verdade. Quantos Tomés existem por aí. Perdendo a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Que nos ama tanto. Talvez, infelizmente, nesse momento. Você ainda pense como Tomé. E esteja afastando Deus da sua vida. Se Tomé estivesse com os apóstolos. Certamente teria se encontrado com Jesus. Assim como os outros fizeram. Sua vida seria diferente se tivesse acreditado mais cedo. Até quando você vai viver isto? Até quando vai ficar chorando pelos cantos? Até quando vai se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você? Até quando você vai se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você? Isso é importante. Eu já, inclusive, escrevi isso na capa do livro. Esqueça os outros. Seja feliz com Jesus Cristo, independente do que os outros pensam de você. Ou falam de você. O importante é que Deus saiba a seu respeito. Até quando você vai se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você? Não se preocupe com isso. Ninguém, além de você mesmo e de Deus, determina a sua felicidade. Não é fácil, pois se fosse não existiria infelicidade no mundo. Mas é preciso acreditar que Deus nos quer feliz. Você pode ter dinheiro e poder, mas se não tem Jesus Cristo ao seu lado, não vai conseguir superar os problemas e as dificuldades. Quem tem Deus na vida vence, ultrapassa os problemas e não se deixa bater. É preciso ter força, dizer para o mal que ele não pode com você e nem com Deus. Esteja preocupado em ser feliz, custe o que custar. Deus te criou para ser feliz. E a sua felicidade não depende do que o outro pensa ou fala. Esteja preocupado, rabisco isso. Em ser feliz, custe o que custar. Deus te criou para ser feliz. E a sua felicidade não depende do que o outro pensa ou fala. O importante é a sua consciência. Não permita que nada nem ninguém tire isso de você. O importante é a sua consciência. Eu falava sobre isso hoje com os meninos no carro. Não tem nada melhor no mundo, nada melhor do que dormir em paz. Não tem nada melhor no mundo do que chegar ao final do dia, depois de um longo dia de trabalho, depois de muito sucesso, depois de que tudo deu tudo certo durante aquele dia, nada melhor do que você tomar um banho gostoso, cair na cama, depois que você comeu, bebeu, tomou banho, se arrumou, cair na cama, virar de lado, abraçar o travesseiro e dormir em paz. Consciência tranquila. O importante é a sua consciência. Ah, mas fulano falou, fulano está falando. Ah, mas ciclano disse, fulano disse, ciclano está dizendo. Ah, o que estão pensando? Ah, que não sei o que. Primeiro, todo mundo é muita gente. Desconfia de quando alguém chega em você e fala assim, olha Guilherme, está todo mundo falando que você fez isso ou que você fez aquilo. Opa, peraí, todo mundo? Todo mundo é muita gente. É gente demais. Então todo mundo começa com a pessoa que trouxe o recado. Já começa por aí. Então quando alguém vem me trazer alguma situação, eu já corto logo, mal pela raiz. Ah, padre, está todo mundo falando da sua calça apertada. Que todo mundo nada, que mentira. Eu tenho 1 milhão e 700 mil pessoas que me seguem nas redes sociais. É quatro velha frustrada, três velho frustrado, três, quatro, não dá cinco, não dá dez. Dez pessoas no meio de 1 milhão e 700 mil é nada. Então não é todo mundo. São dez pessoas. E o pior de tudo, no meio dessas dez, mais da metade, cinco ou seis, são feitos. Eu tenho um sistema, eu tenho uns amigos da Polícia Federal que tem um sistema de inteligência que já, como é que fala? Detectar. Detectar, não é outra palavra. Que já rastreou algumas contas de Instagram de pessoas que fazem comentários assim desse nível. E aí a gente já descobriu que tem uma pessoa só que criou cinco, seis perfil, que colocou cinco, seis fotos só pra poder criticar. Eu já até mandei aprender, inclusive. E aí eu quero ir na cadeia visitar depois a pessoa pra conhecer ela de perto e dizer pra ela assim Qual é o seu problema com a minha calça apertada? Seu problema é sexual? Resolva então com o médico, não comigo. Então pra dizer, você não tem que se preocupar com o que o outro pense ou fale de você, é a sua consciência. E pronto. Então cuidado com o que? Com a frase, tá todo mundo falando, tá todo mundo dizendo. Não, todo mundo é muita gente. Dê nome aos bois. Então algum funcionário meu, quando vem falar comigo, ah, padre, tá todo mundo falando, todo mundo não. Quem é que falou? Me dá nome aos bois. Qual é a pessoa? Chama ela aqui, vamos conversar com ela. É assim que eu resolvo. Entendeu? O próprio Jesus diz para Tomé Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estenda a tua mão e coloca no meu lado E não seja incrédulo, mas crê Uma pessoa que não acredita em Deus, nem no outro, está fardada ao fracassos E como nos diz a palavra em Filipenses Tudo posso naquele que me fortalece Ainda em João 20, 29 Jesus disse Credes porque me viste? Bem-aventurado os que não viram e creram Não seja incrédulo, seja fiel Se você acredita em si mesmo e em Deus Pode ter certeza, sua vida vai mudar Acredita em Deus, nas pessoas, em si mesmo Só assim poderá mudar e fazer tudo aquilo que todos pensam que você não pode Desejo que após o término da leitura Você possa sentir a presença de Deus na sua vida E Ele transforme você em algo diferente do que foi até agora A partir desse momento, não só nenhum mal vai bater a sua porta Como também você vai receber a paz que precisa na sua vida Eu tenho certeza que com a paz você conseguirá resolver todos os seus problemas Dificuldades e todas as tribulações que te assolam Porque um coração que acredita em Deus está em paz É um coração tranquilo Pronto para tomar as melhores decisões De nada adianta tomar decisões com um coração angustiado e cheio de tristeza Decisões devem ser tomadas com um coração em paz Rabisca isso De nada adianta tomar decisões com um coração angustiado e cheio de tristeza Decisões devem ser tomadas com um coração em paz Isso também é muito importante para ter uma família feliz e equilibrada Um relacionamento feliz e equilibrado Mulheres, homens, maridos, mulheres, pais, mães, filhos, patrões, funcionários, padres Não adianta tomar decisões com um coração angustiado e cheio de tristeza Decisões devem ser tomadas com um coração em paz Na hora da confusão, na hora da briga, na hora da discussão, na hora do sangue quente Não é hora de tomar decisão Não tome decisões precipitadas Decisões sérias da sua vida Decisões sérias do seu relacionamento Da sua vocação Do seu trabalho Decisões sérias da sua vida como um todo Devem ser tomadas sempre com um coração em paz Eu sempre fui muito afoito Eu sempre tomei muitas decisões imediatistas Eu tenho procurado nos últimos tempos Tomar minhas decisões com o passar do tempo Tenho principalmente decisões sérias Tenho procurado chegar em casa Tomar um banho Descansar Dormir Rezar Esperar o outro dia Nada melhor do que um novo dia Nada melhor do que uma boa noite de sono Pra você tomar decisões E eu provo isso pra você Já aconteceu de você tomar uma decisão, por exemplo, hoje E aí depois que você tomou essa decisão No calor Da emoção Da raiva Da tristeza Da angústia Do ódio Do rancor Você tomou aquela decisão E aí depois você foi dormir E no outro dia de manhã Você acordou Aí você pensou assim Nossa Devia ter pensado diferente Nossa Devia ter tomado outra decisão Aí por que eu falei isso Aí porque eu não devia ter feito Por quê? Depois Que você passou uma noite de sono tranquila Depois que veio um novo dia A vida é um ciclo Cada dia é um dia Então com o sangue frio Se toma as melhores decisões Não se toma decisões Com o coração angustiado Cheio de tristeza Se toma decisões Com o coração Em paz Alguém te magoou Alguém te traiu Alguém te ofendeu Não adianta você falar com essa pessoa Naquela hora Que você descobriu Vai ser uma briga de ofensa Vai ser um show de ofensas Você vai estar no calor da emoção A pessoa que te magoou Que te traiu Que te ofendeu Não vai aceitar Porque é sempre assim O errado nunca aceita Que ele está errado Então deixa passar um dia Vai dormir Vai descansar No outro dia você conversa Com duas pessoas adultas Decentes E não se preocupe Porque aqui se faz Aqui se paga Aqui se planta Aqui se colhe Com a mesma medida Que você medir O outro Vós também sereis medidos Não julgueis Para não serem julgados Não condeneis Para não serem condenados Porque com a mesma medida Que medires os outros Vós também sereis medidos Não jogue pedra No telhado do seu vizinho Porque seu telhado é de vidro E vão jogar no seu telhado Um dia e vai quebrar Então não te preocupes Quem planta banana Cole banana Quem planta feijão Não cole maçã Se você plantar maçã Cole maçã Planta banana Cole banana Planta feijão Cole feijão Quem planta amor Cole amor Quem planta traição Cole traição Quem planta ignorância Cole ignorância E assim sucessivamente Você cole aquilo Que você planta Que Jesus possa encher O seu coração de paz Alegria Amor Serenidade De fé Perdão E saúde Deus nos diz Que está conosco Até o fim E por isso Não devemos ter medo E é nisso Que devemos acreditar Com Jesus Podemos tudo E você pode tudo E ele vai livrar você Todos nós De todo mal Perigo E de toda doença Do corpo e da alma Com Deus Na nossa vida Somos diferentes Somos felizes sim Temos paz sim Temos paz sim Temos paz sim Ainda que queiram roubar A nossa paz Tirar a nossa alegria Deus não vai permitir Porque ele é muito maior Com Deus Na nossa vida Somos diferentes Somos felizes Temos paz sim Temos paz Hoje e amanhã Faremos a nossa próxima live Capítulo 5 Página 49 Sua satisfação tem que ser completa Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer As 1130 pessoas Do Instagram E as 780 pessoas 780 pessoas Do Facebook E terminar aqui Dando uma bênção especial Para cada um de vocês Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Desça sobre cada um de vós E sobre as vossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço Do Padre Alessandro Campos E até amanhã Se Deus quiser Obrigado Maestro Saulo Obrigado Thiago Felipe E podia até cantar Alguma coisinha né Se as águas Do mar da vida Quiserem Quiserem Te afogar Segura Na mão de Deus E vai Se as tristezas Desta vida Desta vida Quiserem Quiserem Te sufocar Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante Não tema E não olhe Para trás Segura Na mão de Deus Segura Segura Se a